Sem uma atriz perdemos uma visão do mundo. Não sei quando é que surgiu o gosto pela comunicação, porque ele é tão antigo em mim. Mas eu sempre tive esta necessidade de encenar, imitar, inventar, cantar, dançar, tornar tudo artístico. Quando toda a gente vai para o percurso natural do décimo, décimo primeiro, décimo segundo, eu decidi que queria profissionalizar a questão do teatro na minha vida. E fui para uma escola de teatro, escola profissional de teatro de Cascais. E acabei o curso, comecei a trabalhar no Teatro Nacional de Ana Maria II com a viagem de Pedro Afortunado. Participei numa audição para o curto-circuito e fiquei até ao fim. A minha prestação chamou a atenção na SIC. Pronto, e depois dentro da SIC comecei a fazer programas, novelas, filmes. Mas depois cruzei-me com o programa do curso de jornalismo da ESC, que se cruza um bocadinho com a minha profissão, porque eu, enquanto apresentadora de televisão, são dois universos que se tocam. Este ter de preparar uma entrevista, ter de falar como sou, este ter de, pronto. Portanto, acabou por me dar muitas ferramentas importantes, mesmo enquanto atriz. E estava a trabalhar, quando decidi que ia voltar a estudar, e foi assim uma loucura fazer aqueles três anos, em três anos efetivamente. Mas foi assim uma loucura, não é? Corria daqui para ali, do estúdio, para a escola, da escola, para as gravações. Foi assim a loucura. Eu sempre tive esta coisa de querer estudar. Para nós entendermos melhor uma série de coisas. Quem somos, que mundo é este que nos rodeia, que gostos é que desenvolvemos. Os meus dias são muito diferentes, não tenho um padrão. Passa sempre por passar aqui pelo teatro. Estou como diretora do Teatro Municipal Amélio Rico Lácio, e vice-presidente da Companhia de Atores. No teatro nós conhecemos o texto. Há uma respiração do facto de estares com o público, que torna tudo sempre diferente. Há esse tempo que nós temos para preparar a personagem, descobrir como é que ela anda, como é que ela fala, como é que ela olha, como é que ela diz, como é que... E experimentar. A televisão é tudo muito mais rápido. Tens de fazer este processo de construir uma personagem muito mais rapidamente. O cinema tem uma magia. Pois há qualquer coisa na relação com a câmara e com o tempo de aprimorar essa ligação e esse olhar. Mas são três lugares de representação e três lugares magníficos. O maior obstáculo que encontrei enquanto mulher começa logo pela diferença salarial, que ainda se nota bastante. Um ator recebe mais do que uma atriz quando estão em igualdade de circunstâncias. As regras geral, a atriz tem que discutir um bocadinho mais os cachês para eles serem equilibrados. Ou pelo menos é essa a minha experiência. A questão da imagem é exigida muito mais às mulheres do que aos homens. Depois, vives num mundo em que os diretores das estações são homens, os redatores principais são homens, a regras geral são homens que decidem as coisas. E isso, algumas vezes, deixa-te ali num lugar de alguma vulnerabilidade. Comigo nunca aconteceu nada grave, nenhuma imposição de... Mas já tive alguns momentos desconfortáveis. Eu protegia-me sempre no lado profissional. Eu gosto de ser mulher nos mídias. Acho que temos um papel forte e um altifalante para um mundo importante. Gosto muito da vida que tenho. Gosto mesmo muito da vida que tenho. E gosto muito do lugar onde estou. Acho que é continuar a procurar ser feliz dentro daquilo que faço, que é o que eu amo fazer. Representar, apresentar, comunicar. Estou feliz como estou. Estou feliz como estou.